Olá amigos, eu sou o Pedro e esse é o canal Marcinaria Móveis Vale. Hoje eu quero mostrar para vocês como que eu faço para conseguir fazer um móvel como esse aqui, com ângulo. Isso aqui no caso é uma estante, o projeto não é meu, de marca e teto. Ela é uma estante que vai embaixo de uma escada, embaixo de uma escada, imediatamente na subida de outra. Então vai ter uma subida da escada aqui, quando eu estou aqui mais ou menos, sobe a escada e vai ter a lateral esta estante aqui. Então, mas como fazer este ângulo, que é o mais difícil? Então, primeiramente, tem que tirar as medidas lá da base, desta altura aqui. E para chegar nesta medida aqui, somente ligando os pontinhos que eu falo. Então, aqui, esta altura aqui, eu confesso que lá na hora eu precisei de uma trena laser. A gente posicionou a medida certa lá e colocou a trena laser para ter a medida lá. Mas, este ângulo, eu consigo fazer ele de um método que o meu pai me ensinou. E que, não sei se é algo mais comum, eu nunca vi, na verdade, ninguém fazendo assim. E funciona. Por isso que eu preciso de um metro, de um metro, como este daqui. Então, aí o que eu fiz lá na hora? Lá embaixo da escada, eu tendo este ângulo, eu medi embaixo da escada. Eu medi 60 centímetros aqui. 60 centímetros aqui. Na pontinha. Na pontinha. E com um metro inteiro, eu marquei a outra parte aqui. Lá que lembra da escada, estava mais fácil de medir. Aqui. Então, eu fiz 60 centímetros aqui. E aqui, eu fiquei sabendo que tinha 56,5. Então, aqui na marcenaria, para desenvolver isso, eu fiz o risco, exatamente como está o móvel montado aqui, no mesmo tamanho, eu risquei nessa chapa que está aqui atrás. Eu fiz um móvel, eu desenhei esse móvel em tamanho original aqui atrás. E esse ângulo, que está aqui, eu fiz riscando, riscando no esquadro, nos 90 graus as laterais aqui. Eu marquei daqui, eu marquei daqui, esta medida. E daqui, até aqui, eu tracei com o compasso que eu tenho. O meu compasso, que eu fiz, deu madeira. Eu marquei aqui, até os 60 lá. E fiz o risco. Então, daí eu fiquei sabendo que, aonde desce, desta medida aqui, e casasse com o risco que o compasso faz lá. E daí eu coloquei o metro aqui, e dividi o risquinho ali. Eu fiz um x ali. Então, daqui, passando pelo x, tem que dar na medida que foi tirada lá. E foi exatamente isso que aconteceu. Deu. Exatamente isso que deu. Entendeu? Mas é geometria, eu acho. E eu não sou muito bom, nunca fui muito bom nisso. Eu posso, poderia... Tem gente que vai fazer um vídeo aí. Vai fazer isso matematicamente, ou geometricamente. Vamos falando. Eu não, eu sou... Eu aprendi na prática. Então, é assim que eu estou passando para vocês. Como eu aprendi. Sem muito rodeio, certo? Então, foi arriscado exatamente isso aqui, naquele painel lá. E daí, com as medidas que eu fui tirando, que foi marcando lá, eu fui chegando nessas peças todas aqui. Como isso aqui deu certo, vocês vão acompanhar aí nas fotos do final, a estante colocada no lugar. Ok? Por enquanto é isso aí. Valeu, o vídeo é esse. Obrigado por não ter assistido. E até o próximo. E aí 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 E aí